E aí galera, aqui quem fala é Victor Souza e hoje eu vim trazer um jogo bem maneiro aqui pra vocês O jogo se chama Gun My Hand, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei mas tá bom Hoje eu tô com um convidado especial aqui, o Jabuti, fala aí Jabuti E aí galera do Youtube, aqui é o Jabuti Tudo joia, tudo suave na nave Então eu vou tá mostrando um pouquinho primeiro dos jogos pra vocês, do jogo aqui pra vocês O Mortal Games aqui é os outros games, né, e é um jogo de browsers aqui, do Clique Jogos eu vou tá deixando na descrição Aqui é só os créditos mesmo Opa, perdão, 3 de novo Options Dá pra jogar até em 4 pessoas Eu não acho que fica complicado, né, mas tá O som eu tirei a música, porque a música é bem alta Qualidade no Hackett Aqui Gun Libraria que é todas as armas do jogo Jazz Sniper até aí Assim vai, né, vocês entenderam Isso daqui é uma arma especial Muito boa Eu vou tentar zerar o jogo Tá todas as armas aí, então tá bom Agora eu vou mandar back aqui Custom Map Game é pra vocês jogarem no jogo do jeito que você quer Mas eu vou jogar no Campanha porque eu quero zerar ele de novo Eu já zerei uma vez, mas eu quero zerar de novo porque esse jogo é muito massa Primeiro eu vou começar aqui pelo tutorial Eu vou fazer o meu carinha aqui Vou tá fazendo um... Um cara maneiro aqui, vamos ver Coelhinho Rambo, mano Coelho não Rei Não, rei não Vou deixar o palhaço do mal aqui Vou tá usando a Glock Essa é minha aqui Eu vou tá usando o Jump No começo você não vai ter liberado o Jump Essas paradas ainda Mas então eu vou jogar No Perks Esse vai ser muito foda Nome Twist Color Não tá fazendo um palhaço Rosa Palhaço rosa é maneiro Palhaço rosa Aqui são as setas dimensionais Como vocês podem tá vendo Ainda ele não tá vetacando por causa que isso daqui é só pra mim testar Eu lanço bomba aqui E atiro aqui Cadê ele? Ah tá Eu atiro no... No... Ponto E lanço bomba no... Aquela paradinha que tem ali Mamãe que um amigo meu me ensinou É você fazer uma... Uma linha Subindo e descendo E eu e o Jabuti Vamos tá batendo um papo Enquanto eu tento zerar o joguinho aí Fala aí Jabuti E aí mano Então tipo Agora a gente começou aí a fazer a parceria né Eu e o Vic Torçoso Agora Vocês devem tá sabendo aí É... Como vocês podem ter percebido Ele tá na minha box já Nossa Esse bichinho Com 12 Daí sacaneia Tem um bichinho com 12 aqui Vai ser tenso 12 é um tiro Explode você Se você vai fora do mapa já Qual que é Você não toma hit Se você Levar tiro Peraí Vamos tá pegando essa arminha aqui Escudo Escudo é meu Ser viado Você Ah Você tem que tá tirando o cara do mapa Esse É o teu Tipo O que você tem que fazer no jogo É tirar o cara do mapa Pra você zerar ele Tá um pouco de lag Depois eu vou mudar Nossa Olha essa arma Nunca tinha pegado ela Vai me deixar um pouquinho mais rápido Gostei dessa arma Só daqui É sniper 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 é muito forte Escapou do meu tiro Nossa Sniper é muito boa E aí Jabuti Como não deu pra postar outro vídeo aí O que você esperava Se foi o que você mesmo esperava Da versão 1.8 do Minecraft Ah eu acho que sim mano Só podia ser isso Porque Notch também Foi revelando aos poucos As coisas que ia Ficar no Na 1.8 Pô cara Pelo que eu tô vendo aqui Na Steam Hum Trader aqui do Dead Island Véio vai ser um jogaço Foi um Já é um jogaço Tá em Mas também vai ser Tá em pré-venda né É Quantos que ele já lançou Pra mim que Só que tá muito caro É Lançou Como você é tontão hein É verdade Você já viu que não tinha lançado 50 dólares aí Vê aqui bichinho Porque eu vou trocar Aquela sniper é muito boa Mas a A car é boa também Eu já tenho um pouco do jeito Do joguinho Que eu zerei duas vezes Uma com um amigo meu Mauro e outra vez sozinho Peraí Primeiro eu vou tá arrumando aqui A configuração Pra dar menos lag Deixa no low O gráfico não vai ficar tão bom Mas Cara não precisa ficar tão boa Claro que é muito mais maneiro Se jogar no Riot né Esse carinha é bom Cara E nessa fase Só tem essa arma Ah não é tão bom assim Que eu já tenho jeitinho P90 Aí Nossa Ah 12 Eu achei que tava de P90 aí Galera Comenta aí embaixo Se vocês preferem o que Que eu compre um Xbox E uma placa de captura Ou que eu compre um computador melhor Ou um PS3 Tipo Eu não quero gastar muito dinheiro Entendeu Xbox Eu vou trazendo mais variedade de jogos Pra vocês Porque Os jogos saem mais baratos Eu peço pro Gui Mandar pro correio pra mim Que daí Ele mandou uns 3 jogos Comenta aí embaixo O que que você acha que tem que fazer Jabutinha O que? As paradas aí? Não Acho que Sei lá O Xbox também é uma boa opção Velho Isso aí Tem que comprar o Xbox Que é pra comprar os jogos E ser bem mais barato Porque A minha função É comprar o videogame Pra me divertir E pra fazer vídeo Tá fácil demais Esses caras aqui É muito ruim Eu acho que Xbox é uma boa opção Comprar uma placa De captura De captura Legal aí Vá boa Peguei essa arminha aqui Não gosto tanto dela Porque ela é meio limpa Mas Consegui matar ele Essa Alguia aqui é boa Ó Tirei até ele do mapa Das pontos de vista Vem aqui Essa arma é forte Mas Ela é devagar Então não dá pra fazer Ó Viu? Essa é a manha Você faz uma trilha Sobe e desce Sobe e desce Vem aqui bichinho Filho do barrigo Aí Consegui Tô achando Que ele já tinha saído Já esqueceu Emo Foi um tiro Só Deixa eu chegar agora Pum Esse shot É muito forte É Vocês perceberam O Jabuti tá quieto Tá silencioso Nossa Tá muito tenso aqui Ver os vídeos Do Dead Eyes Não sei o que Eu escolhi essa hora Pra ver Mas Tá divertido Então Eu vou explicar Um pouquinho desse carinha Ele sumona Esse bichinho Aqui Ele ajuda ele Mas É só com um tiro Esse bichinho Já explode Perceberam? Agora vamos Estar pegando Essa arma aqui Cada vez Mais difícil Ó Viu? Eu vou começar a morrer Por isso que é mais fácil Você zerar Junto com o amigo Que daí é dois Atirando o carinha A força vai ser Muito mais rápida Ó Filho de uma égua Aí Consegui Aí De novo Vou tá buscando Aquela arma ali Sai da minha frente Mané Pronto Acho que é Level 15 Nossa Essa arma é furiosa Primeiro deixa eu tentar acertar um tiro nele Curtiram na arminha fraca Aí um tiro O cara sai pra fora Do mapa Não posso morrer Eu tenho que matar ele Na verdade eu posso morrer Isso aqui vai ser humilhante Ah E terminei com uma arma na mão Maneira Liberamos mais duas armas aqui Agora vamos fazer o dinamite Essa daqui É um bichinho chato Porque ele fica só atacando o dinamite Ó Viu? O problema é que ele consegue desviar de todas Cara Eu tô jogando um jogo de skate Que é muito bom Ah Esqueci de falar um negócio pra vocês Quando vocês É Terminam Tipo Com a munição de uma bala E não matam ninguém Você perde um level Aí Consegui derrubar Compact MZ Não vou deixar esse cara nem enxergar aqui no mapa Eu não gosto de pegar invisibilidade Porque daí ele mata Porque eu não consegui me enxergar Mas deu certo Nossa Eu acertei ele mesmo sem ver Aí Ele só tem mais três vidas Mais duas agora Isso aqui É um negócio muito maneiro Ah Ele me acertou no ar Essa pistolinha aqui é boa Mas eu acho Melhora Uma aqui é tipo Ela Ela é É bem forte Só que Ela demora pra dar o tiro Aí Terminei De tamanho pequenininho Já liberei Essas duas armas E agora Vamos para Essa fase aqui Double Tenho Essa fase é mais difícil Por causa Que é você contra dois Amanhã Nessa fase Você pega uma arma boa Esperar Um deles Vim sozinho Que geralmente Eles não veem Merda Olha isso Eles são muito bons Olha isso É quase impossível Foi um Ah É que ele tinha sido Aí Assim é mais fácil Olha isso porra olé, olé ah, era eu que ia pegar aqui ah, assim não vale última vida, não posso morrer, isso vai ser humilhante olé 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 Obrigado. Volta aqui seu merda. Ah, morri. É. Vamos tentar de novo essa fase. E agora eu vou usar um perk aqui. Vou usar o perk jump. Que eu vou dar um pulo a mais, ó. Acho que vou jogar um pouquinho de Minecraft. Viu? Já derrubei. Ah, mano. Não era pra ter derrubado. Pá, derrubei mais um. O outro caiu. Ah, ele tá invisível. Filho da mamãe. Oh, peraí. Já volto. Vou fazer uma coisa aqui. Ah, ele me bateu a carminha dele. Sacanagem. Aí, peguei a vida. Olé. Ah, senão vale, tiozão. Ai, tem que ter caído. Que não? Não, não. Ah, ele tinha que ter caído. Isso não foi justo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode vir agora Morri, mas matei um Aí, matei os dois Um já morreu, agora é um contra um Ah, ele tá de shotgun, então Quanto mais longe melhor Esse shield não é legal Opa, matei Quase caí Opa, cerceira de sniper É a última vida Opa, matei, acabou Foi legal, matei esses Então tá Agora falta mais Quatro fases Vamos tá entrando aqui nessa fase Peraí, eu já vou só ver um horário Então galera, voltei, já deu 20 minutos É muito tempo, né Então tá Ah, esse coelhinho é muito tenso Eu tenho um jacked pack Então quando, tipo, a gente atira nele Ao invés dele morrer Ah, não Isso, isso é mentira Essa arma é muito forte Aí, ainda bem que ele pegou Ai, que coelho burro Vou pegar aquela arma, né Ó, sacanagem isso Isso não vale Isso é roubo Aí, matei Tá achando o que? Tá achando o que? Meu pouco forte, snapper Ah, não Ah, isso foi sacanagem Seis vidas Puta que pariu Aí Hum, chumba, chumba, chumba Chumba, chumba Saque Coelhinho no capítulo Meu cara Eu tô muito concentrado aqui E aí, SMG Não tem como escapar Já era pra mim ter matado ele faz tempo Já Aquele negócio injusto de vida Vem, então Última vida Você não vai poder sobreviver A briga no ar Wills Ganhei aí, galera Consegui matar esse coelhinho aqui Malvado É Esse aqui É maneiro jogar essa fase Você não pode levar nenhum tiro Levou o tiro e morreu Sacaram? Agora eu não posso levar tiro Ah, levei tiro Viu? É muito tenso Ah, isso não vale Se roubar Explosiu Explosiu Ai, afi Ai, afi Agora tá empatado Quem morreu por último Ai Morreu Ai, ganhei Explodi Ainda Ganhei Explodi Não teve muito De goste Daqui é um carinho De ver um Já não tá perto agora É ruim porque você não sabe onde ele tá Então Você tem que ficar dando tiro por nada Mas ele não pula Então, tipo, se você é certo ele Pronto, ó Viu? É fácil matar ele Só você não ser bom Eu já tenho que saber Ah Filho da mamãe Ai, ainda bem que eu tava aqui de jetpack Aí Quem me mostrou esse joguinho foi o Mauro Acho que eu já falei isso Vem, então, bichinho Vem É muito difícil jogar sem olhar a pessoa Que coisa chata Só pega o Sniper ainda Pra variar um pouco Aí Ganhei Olé Curtiram, né? Agora é o Boss O Boss é muito difícil Muito difícil mesmo Viram? É o Rambo Negócio A mãe aqui É você Não é uma gachotinha Tá Mas ele é muito forte Não tem como matar ele É muito possível Olha isso Eu vou atirar nele Ele começa a revidar Ai, olha que merda Não tem como ganhar dele, mano Ah Não Que cocô Nossa É, morri Então, ah Eu vou terminando o vídeo aqui Pera aí Eu tenho que terminar esse negócio Então, vamos fazer o seguinte Vou dar uma aceleradinha nessa parte Talvez eu fique com uma voz bem estranha Pra vocês poderem ver eu zerando Então, já volto Pera aí Quer dizer Comece A zoação Top A gente Voltei aqui Vamos tentar Minha vozinha Está bem estranha Se não estiver estranha Estou meio idiota Porque eu não consegui editar Então, vamos lá Mas eu vou aumentar um pouco Você não está me escutando Porque Tem que ser mais rápido A minha também Tá Maté, ele é duas vezes Mas eu morri Nossa vida Para três ou três O que eu queria que acontecesse agora Era que eu tivesse uma doze Para mim Tá Tem que tentar ter essa lá Tem que ser uma doze Ah, é uma doze É uma doze Ah, não É uma complexe Mas tem hoje Mas está valendo Opa, matei Isso tem mais uma vida Tem que matar Ah, ah Matei 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 Verei o jogo Mítico Mítico Mínico Mínico Então, está todo completo Eu virei o jogo E era isso prometido Eu era muito amigável por ter assistido o vídeo E eu vou terminar com essa vozinha mítica Falou E eu vou terminar com essa vozinha Eu vou terminar com essa vozinha